E a gente abre essa edição com um levantamento preocupante. No ano passado, foram apreendidos nas penitenciárias da região mais de 1.900 celulares, o que dá uma média de cinco por dia. Uma cena comum são mulheres flagradas tentando entrar nos presídios com celulares e outros equipamentos eletrônicos, muitas vezes escondidos no próprio corpo. O fim de semana é de visita nas penitenciárias. São dias em que as famílias dos presos viajam para cidades onde ficam as unidades e despertam atenção. Essas pessoas costumam se hospedar em hotéis como o do Isaías. O movimento aumenta bastante? Aumenta. Isso é a partir de sábado de madrugada, sábado e domingo. Dá uma média de 50 hóspedes nesse final de semana. A caminho da Penitenciária 2, em Presidente Wenceslau, essas mulheres carregam na bagagem alimentos, roupas e outros materiais. São os chamados jumbos. Com a nossa equipe de reportagem na porta da unidade, elas ficam incomodadas. Não querem ser filmadas. Pressionam os agentes para liberar o quanto antes a entrada, mas precisam primeiro passar pela revista, que não é tão rápida assim. No alvo da fiscalização na porta do presídio, estão celulares, drogas e armas, que podem estar escondidos onde menos se espera. A alimentação, normalmente, ela passa no raio-x, né? E antigamente era feito, ela abria, o funcionário tinha que ir, né? A visita, ela tenta entrar com drogas, com objetos ilícitos dentro do alimento. Tem sido apreendido em bolacha, esse tempo atrás foi apreendido até uma feijoada com tempero aí de maconha. De acordo com um levantamento da Secretaria da Administração Penitenciária, nas 168 unidades das regiões de Araçatuba, Prudente e Rio Preto, foram apreendidos no ano passado quase 2 mil aparelhos celulares. Entre os casos, muitos sentenciados arriscam a própria vida. Em junho de 2017, um detento foi flagrado com 10 microcelulares e fones de ouvido no estômago. Quatro meses depois, um preso de 26 anos morreu. Ele passou uma semana com três aparelhos celulares no estômago. Os dois cumpriam pena na penitenciária de presidente Bernardes. Nessas circunstâncias, os celulares já estavam nas celas. Nas penitenciárias, o desafio é coibir a entrada de ilícitos, mas ao mesmo tempo é preciso lidar com a carência de equipamentos. Afinal, apenas uma minoria das unidades conta com o scanner corporal, por exemplo. A falta de treinamento profissional e ainda um lado obscuro. Se trata da corrupção. O único recurso em todas as unidades do Estado é o aparelho de raio-x para as bagagens. Acompanhando de perto a eficácia dos equipamentos de segurança, o SINDASP, o sindicato dos agentes, revela que ampliar o uso do scanner corporal é necessário. Mas ele só irá fazer a diferença se houver capacitação de quem está na linha de frente nas penitenciárias. O que precisa ser feito, e está sendo feito em parte, mas precisa olhar mais para esse lado aí, são os cursos, preparar bem o agente penitenciário no que diz respeito à leitura do raio-x. Enquanto o que não pode continua chegando às celas, o governo aposta em outras medidas como o uso de bloqueadores de sinal e nas punições, que vão de transferências de presos ao agravo no cumprimento das penas. No levantamento feito a pedido do SBT Interior, outros números chamam a atenção, principalmente os que envolvem as apreensões de drogas. Vamos dar uma olhada aqui no telão? Olha, aqui nas regiões de Arassatuba, Rio Preto e Presidente Prudente, são 168 unidades prisionais. No ano passado, foram registradas 1.488 ocorrências de apreensão de drogas, o que dá uma média de 124 casos por mês. Na ordem de maior número de apreensões, vem primeiro a Penitenciária 3 de Lavinia, depois a Penitenciária de Junqueirópolis, seguindo então pela Penitenciária de Valparaíso. E a SAP informou que a instalação dos scanners corporais, que permitem a revista por imagens de maneira mais rápida e eficiente, já chegou a 141 unidades prisionais do Estado, e que até o fim deste mês, as demais unidades devem receber o equipamento.